A menina mal dormiu um pouquinho, já tá acordada de novo chorando E eu tô aqui tentando terminar o feijão Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe e filha Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você for aqui E também de nos acompanhar no Instagram Lembrando, gente, vamos no canal da Rose Blogueira Baixa Renda A meta dela é 2k e ela já tá quase lá Então eu sei que vocês conseguem Comenta lá a hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha Que no próximo vídeo você vai estar passando aqui na telinha Beleza? No último vídeo dela, tá pessoal? Se inscrevam e comenta lá no último vídeo Hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha Pra que no próximo vídeo você esteja passando aqui na telinha O link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo Ok, gente Até que enfim apareci aqui, né, pra vocês Desculpem por Tá escarço aqui, ó Os vídeos aqui no canal Porque eu tô Eu tô muito perdida Eu tô desesperada Hoje tá fazendo 15 dias que a Sofia nasceu A Isabela não tá no início A Isabela tá lá no fundo A Isabela tá lá, ó Tão vendo? A Isabela tá lavando louça A Isabela tá me ajudando Por quê, gente? Por quê? Porque O pai dela trabalhando E eu tô Eu, gente, eu não tenho resguardo, tá? Na verdade eu quebrei meu resguardo Tive que quebrar meu resguardo Por quê, gente? Por quê? Porque não tem, né? Tipo assim Tipo, eu tava operada Eu que Eu que dei banho na Sofia Mesmo operada Eu cuidei Curei o ambíguo da Sofia Eu fiz tudo Eu antes de tirar o ponto Tava lavando louça Então O que eu tinha que fazer, né, gente? A gente tem que, né? Eu acabei quebrando meu resguardo Mais fazer o que a vida, ó E, gente Vou só fazer no 15 dias Por quê que eu tô desesperada? Não tô conseguindo gravar vídeo pra vocês Porque a Sofia, gente A Sofia Ela chora Mama, mama, chora E é muita correria Eu fico doida E agora mesmo Que eu consegui fazer ela dormir Faz hora Eu tô tentando ela fazer dormir Ela não dorme Ela Eu fico a noite em claro Vou mostrar pra vocês E eu fico falando pra Isabela Não bater muitos copos Porque a mina acorda com qualquer coisa Minha casa tá uma bagunça Qualquer coisinha ela acorda E eu comecei a gravar esse vídeo aqui Eu vou fazer tipo uma rotina da manhã Desesperadora Vou tentar fazer almoço Não sei se eu vou conseguir É sério Ela é, tipo, se ela é muito elétrica Ela não quer dormir Ela quer só cola Ela quer mamar Ela quer tudo Então eu tô muito desesperada Sério Aí eu pedi pra Isabela Lavar nas louças Na verdade, só tem copo E praticamente prato E eu vou ver se eu consigo Colocar um feijão no fogo agora E ver A Sofia acabou de dormir E... Isso é porque ela não dorme à noite, tá? Ela acorda o tempo todo Ela pode mamar E mesmo assim Tem dificuldade Ai, gente É um anjinho Uma princesinha dormindo Vocês quando Quando ela acorda Vocês não veem o Huawei Que essa mina é pronta Ela grita Ela faz uns escândalos Eu fico nem uma desesperada Gente, sério Então vocês me compreendam, tá? Vocês estão indo lá no meu Instagram Falar Marlúcia Cadê os vídeos do canal, gente? Eu tô desesperada Eu tô desesperada A Isabela tá lá Oi, Isabela Fala oi, pessoal Isabela Oi Então, gente Eu quero que vocês me compreendam Me compreendam Por quê? Porque não tá sendo fácil Eu gravar com a Sofia, tá? Mas acho que eu vou conseguir, né? Me ajudem Me ajudem Coloca dicas aqui Pra poder... O que que eu faço Pra poder a criança dormir? Porque ela mama, gente Ela mama muito Mama muito mesmo Mas é difícil Então eu vou colocar Um feijão aqui no fogo, tá? E já volto com vocês rapidinho, tá? Pera aí Pessoal Acabei de colocar aqui O feijão Pra poder cozinhar, ó Consegui A Sofia não acordou Gente Olha Certo, tá daquele jeito, ó Nossa Eu tô na correria Gente Olha a situação Que fica o sofá Cheio de travesseiro Eu e a Sofia, né? A pichinha ainda Continua aqui dormindo Tem a Sofia Mama na mamadeira Mama no peito Vou te mostrar a situação do quarto Vocês não se apavorem Meu Deus Vou mostrar pra vocês Gente Olha a situação do quarto Olha isso Agora eu dei banho na Sofia Ainda tem água aqui, ó Depois eu Eu jogo fora Gente Depois eu jogo fora Então, olha só Roupa da Sofia Que eu troquei ela Que eu dei banho nela Depois Ó A cama tá daquele jeito Tá acabando ali A fralda da Sofia O berço da Sofia Como vocês sabem Tá encostado A minha cama, né? Por quê? Porque Pra Sofia Porque senão a Sofia não dorme No berço Então tive que fazer assim Então o quarto Tá daquele jeito, tá? Nossa, gente No começo é uma maravilha, né? Tudo arrumadinho Organizadinho Agora tá uma bagunça, gente Aqui eu acabo deixando Depois eu Depois que eu consigo Fazer almoço Se a Sofia estiver dormindo ainda Eu venho aqui E organizo Isso aqui tudinho Arrumo tudinho Eu deixo aqui Fica bem mais fácil Pra mim, ó Tipo aqui Do umbigo da Sofia Já caiu o umbigo da Sofia Tá, gente? Mas é Geralmente sempre Eu ainda continuo passando Alquim, né? Porque Ele caiu mais de vez Quando quer meio sangrar Quando a Sofia chora demais Aí eu ainda continuo passando Alquim 70 Que é o perfume dela Hidratante Eu achei que ela ia Da alergia de hidratante Só que ela não deu, não Eu passo hidratante nela Porque ela tava As pelinhas Trocando a pelinha Parecendo cobra, né? Trocando a pelinha Ela tá usando Essa pomadinha aqui Antes dessa dura Muito boa Muito boa Essa pomada, hein? Amei E ela tá tomando bem Com esse aqui, gente A minha tá gastando Olha aqui Sofia não tem nem um mês A gente tem só 15 dias, tá? Então a situação do quarto Tá assim, tá bom, gente? Então depois eu venho Organizar o quarto aqui São as roupas da Sofia Inclusive Já é pra estar aqui, ó Mas, gente É tanta correria Que a Sofia não deixa Fazer nada, entendeu? Ela fica desesperada Gritando E eu tenho que acudir ela Então, gente Então tá assim Né? A pessoa tem neném Né? Mas fazer o quê, né? Então A rotina troca Muda completamente Então É assim Ah, e antes vocês Não falavam assim Marlúcia, como assim Você tava banho na Sofia Operada? Gente, por quê? A minha mãe Ela Ela Tava aqui em casa Ajudando Tipo assim Ajudando assim Limpando a casa Por ela trabalhar Então também Ela não tinha tempo Ela chegava de tarde Ela fazia uma comida Então Então, meu marido Tava praticamente Se virando Ele limpava a casa Fazia comida E eu também Ajudava ele A Isabela Também Estava ajudando ele Né? O que aconteceu? Chegou Aí Minha mãe Tem medo De dar banho Recém-nascido Ela não tem Ou seja Sobrou pra mim Né? Então Mesmo eu operada Por que eu comprei Aquela banheira? Porque eu sabia Que eu ia Eu ia ter que dar banho Na Sofia Pra me ajudar Durante a cirurgia Ou seja Um dos meus pontos Meio que inflamou Por que? Por que? Porque eu Eu meio que tive que esforçar Né, gente? Querendo dar banho Num bebê ali Você recém-operada Com quatro dias Né? Eu acho que quatro dias Eu tava dando banho Na Sofia Abaixando Então meio que um pontinho Meio Começou a inflamar Mas graças a Deus Né? Melhorou Eu ainda sinto um pouco A minha cirurgia Hoje tem 15 dias Né? Por eu ter esforçado muito No começo, né? A Sofia Ela foi muito diferente Da Isabela A Sofia Realmente Ela não dormia Ela dormia uma horinha Ela acordava Ela queria mamar Ela chorava Ela irritada E eu tinha que estar Levantando da cama Né? O tempo todo Quem fez cesariana Vão me entender Que a pior coisa da vida É você levantar De uma cama Com cesariana Sim, gente Pior coisa Então esforcei muito Nisso aí, entendeu? Nessa vez De levantar Trocar Então eu Fiz tudo Entendeu? Então praticamente Quebrei meu resgate Mas graças a Deus Estou bem melhor Né? Em visto os primeiros dias Que eu tive que fazer isso Eu antes de tirar o ponto Já fiz almoço Fiz almoço Eu tô fazendo almoço Eu tô Eu lavo louça A única coisa Que eu não tô fazendo Aqui em casa Lava as roupas da Sofia Né? Tem a mãe Que faz tudo Então Não tem Né? Aí Eu tô só pedindo Pra o doutor Como um pontinho O que que você tá fazendo Com o pontinho Meio que tá Enfirmadinho Aí eu falei Né? Doutor Né? Graças a Deus Melhorou Aí ele falou Assim Não fica muito Assim Gente Mas não tem como Né? A pessoa tem que fazer Né? Meu marido Trabalhando Gente Então não tem Quem faz Então tem que fazer Então mas Graças a Deus Tá bem melhor E eu tô fazendo A única coisa Que eu não tô fazendo Aqui em casa É ele pra casa O resto Fazendo tudo Mas gente Né? Já quebrou a rede Então Mas graças a Deus Tô dando conta Né? Tô dando conta Gente Vocês viram? Até desincheu Meu nariz Né? Ai gente Ai minha barriga Vocês querem Minha barriga? Não tá isso Parece que tem outro bebê Mentira Agora tá diminuindo Não gente Minha barriga Tava inchada Na verdade O doutor Me falou que minha barriga Por eu ter feito Muitos fobos Mas tá diminuindo Quinze dias Não tá mais Aquele barrigão Né? Então deixa eu Correr ali Massar Fazer essas coisas Porque daqui a pouco A minha acorda Eu tô ferrada Porque ela não tem Mais almoço não Então vamos lá Gente, olha quem resolve acordar E olha a forma que ela acorda Ela não sabe Ela não acorda igual um bebê Tranquilo Tipo assim Abre o olhinho Não Ela acorda no estresse Total Já Tipo assim Cadê minha mãe? Eu quero apavorar E vocês acham que balangar carrinho Vai fazer Segurecer e acalmar? Não Não Olha o nervosismo da pessoa Minha filha Precisa fazer Esse escândalo todo? Gente Pelo amor de Deus E a minha comida Tá no fogo Olha lá Deixa eu mostrar pra vocês Estou ainda fazendo comida Estou fritando carne Macarrão É A filha está cozinhando Feijão E o que a Sofia Resolve acordar O que eu faço? Me fala Mamãe vai pegar Peraí Gente Vou pegar ela O meu tripé Já foi pro pau Né? Não é mesmo? Meu Deus do céu Gente Essa coisa mais Deliciosa Que mamãe Hum Serinho gostosinha Né? Olha aqui Ela já acorda Comendo a mão dela Não é aqui É pelo amor de Deus Tá um pé Comendo a mão Olha Ai meu Deus Olha 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 lá Joga a chupeta Vem com a chupeta Olha lá Comendo a mão Olha O que que eu faço? Comir pelo fogo Hã? A bagunça Não sei o que eu faço Estou desesperada Vou colocar vocês aqui Vendo pra ela Amornar Você amornar O mamar dela Olha aqui A pessoa Olha A minha filha Tá brava Gente Ela tá comendo a mão Gente Ela tá comendo a mão Ela acabou Comendo a mão Olha isso Olha só Olha só A minha filha Estou se comendo Deixa eu amornar a mamar dela Que já vou assim Com vocês Tá bom? Pessoal Agora eu não sei o que que eu faço A Bíblia falou que não tem nada a fazer E a minha Tá querendo o colo Olha só Coloca ela Dentro do carrinho Parece que tem espinho Ela não fica Como que eu também Faz a comida agora? Olha Olha Pode ela também É doida Você pega ela Traz o carrinho dela Vou tentar colocar o carrinho dela Aqui na cozinha Pé de mim Tira o ventilador Desliga o ventilador E posta pra lá Depois você passa o carrinho Cuidado do ventilador Vamos ver Vamos ver Coloca ela no carrinho Ela vai bofando Tengo todo De mamãe E senta E senta Vou dar Vou dar Nessa bunda Cheia Eu preciso chegar Gente Trouxe o carrinho Vamos ver Se a princesinha Vai parar No carrinho Agora Aqui Vamos ver Se ela para no carrinho Vai ser difícil Mas vamos lá Deixa eu tentar fazer comida Pra quê? O que que é Ana? Gente A minha sobrinha Tá ali Ela correndo Já apareceu Vamos ver Minha sobrinha Estou quietinha Não queria que a Isabela Estasse abusando Esse negócio Meu Deus do céu Deixa a minha guria quieta Estou quase que a irmã De fazer o almoço aqui Então vamos lá Depois eu volto aqui com vocês Tá vendo a correria? Não é fácil Aí vocês falam Marluxa Cadê os vídeos do canal? Como é que eu gravo vídeos do canal? Mas ó Daqui a pouco eu volto aqui Gente Olha aqui A menina mal dormiu Um pouquinho Já tá acordada Novo chorando E eu tô aqui Tentando terminar o feijão Eu tô tentando terminar De assistir o meu filme A Isabela Tentando assistir o filme Ela falou Isabela Vai cuidar da sua irmã Isabela Ó Agora Eu tô Que que eu faço Ó pra você ver Terminei fazer a carne Consegui jogar o fogão Inteirinho na correria Já tá pronto O arroz O macarrão Agora Agora é só o feijão Já vou desligar E vou pegar a princesa Né? A princesa Mamãe Pra ela Ó Meu Deus do céu Eu vou dar a vocês Pescezinhos Ai Fala oi Oi pessoal Eu tô aqui Não deixo a minha mãe quieta Minha mãe não consegue Fazer mimida Adivinha a cor do olho dela Gente A Isabela Tá encucada com o olho Da sua filha Por quê? Porque vocês não vão conseguir ver Mas é verde Não sei Se vai ficar verde Gente É claro Porque o pai da Sofia Pra quem não sabe Tem olho claro Né? Verde claro Vocês não vão conseguir ver Que a Sofia não abre esse zóio Gente Olha a bagunça da minha mãe Eu quero que vocês amarram Gente A pessoa Aqui Colo gente Gente Olha que coisa mais Igual Olha o nervoso Ó Ela é muito nervosa Gente Eu tive que cortar as unhas dela Por quê? Porque a Sofia Ela acaba com a cara dela todinha Ó Ela fica nervosa Ela arranha a cara dela inteirinha Deixa eu ver se eu consigo Controlar ela aqui Pra poder Organizar a mesa Tirar as coisas Que eu fiz comida Porque Tem alguém mais organizado aqui Não é gente É muita correria A Sofia não me deixa Eu tô aqui no desespero O pai dela chega uma hora Pra poder almoçar Então Essa é a nossa correria De manhã aqui Entendeu? Eu não Não durmo praticamente Né? Acordo Agora eu só tô acordando Certo por causa dessa daqui Mas você dorme a noite inteira Né Isabela Eu não durmo Tô acordando só 9 e 8 horas Eu não Tenho que acordar cedo Então gente Deixa eu ver se eu consigo Calmar a coisinha Pra poder organizar essa mesa Aqui né Daqui a pouco o pai da Isabela Chega e não consegui nem fazer Salada ainda Nem se vai ter salada Pessoal Voltei aqui gente Sofia tá ali na Casa de Isabela Gente olha só Deu ajeitada aqui na mesa Fiz só uma Uma salada de tomate Que tá aqui ó Porque não dá pra falar Outra coisa Tem que ser uma coisa Mas o almoço Já está pronto Né gente Tô pronto Consegui terminar Olha lá A pessoa Olha os olhos da pessoa Coloquei a pessoa Aqui no bebê conforto Pra poder ver se fica Mais um pouquinho Quietinho Mas ela já tá Vem fazendo ó Tipo assim Tipo assim Eu vou acordar Eu vou Eu vou Detonar geral Agora ela pode Agora eu vou tentar Ver se eu consigo Almoçar Não é mesmo gente Então pessoal Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Senão fica muito longo Essa praticamente É a minha rotina De manhã Até agora Com a Sofia Tá Hoje Como eu falei pra vocês Tem 15 dias Sofia tá completando 15 dias hoje E os 15 dias Que eu tô operada Né E eu Eu tipo assim Eu tô fazendo Praticamente Tá lá Vai chorar Praticamente Faz tudo já Não é verdade O que eu tenho que fazer Gente O que eu tenho que fazer Eu tô trabalhando E eu tenho que se virar Mesmo Mas graças a Deus Eu tô bem melhor Minha cirurgia De vez em quando Dá umas fisgadinhas Mas quando eu vejo Que tá muito sim Eu não esforço muito não Mas eu tenho Dá quando Eu vou recar Então pessoal Esse foi o vídeo Eu vou almoçar agora Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dessa rotina de manhã Muito doida Meu desespero Pra poder fazer comida Com a Sofia Comenta aqui embaixo Nos comentários Tá bom Um super beijo Pra vocês E deixa eu comer Agora eu vou ver Se eu consigo almoçar Porque até pra almoçar É difícil E tchau, tchau